Olá, que bom ver você aqui de novo no Encontesto para mais uma entrevista. A sua inscrição garante que você receba notificações de todos os vídeos postados aqui. Mas atenção, para isso você precisa acionar o sininho aqui embaixo. Agora vamos à entrevista. Quiques do meu Brasil, Edson Rossato, programa Encontesto, um programa que traz semanalmente entrevistas de cultura e entretenimento, de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E hoje, quadrinhos. Novidade, né? Estou com quadrinhos o tempo todo falando aqui de quadrinhos, 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 porque eu adoro quadrinhos. A Rádio Geek adora quadrinhos também. E hoje nós vamos falar sobre super-heróis brasileiros nos quadrinhos. Muitas palmas agora, muitas palmas agora para o nosso querido convidado, Walter Júnior, quadrista e criador de vários super-heróis dos quadrinhos. Tudo bem, Walter? Tudo certo. Vem um pouquinho mais para cá, porque você está muito longe de mim. Opa. Aí, mas muito longe eu não consigo enxergar você, porque eu sou cego. Sou cegueta. Vamos lá. Você começou a sua carreira de desenhista ainda moleque, enquanto fazia fanzines, né? Isso. Na verdade, essa paixão por quadrinhos vem desde criança, né? Desde que eu, com sete anos, eu me deparei com a capa do Homem-Aranha número um da Bloco Editoras, que a chamada era a ameaça do Doutor Polvo. Doutor Polvo, no Octopos, ele chamava Doutor Polvo naquela época, né? Então, foi a partir daí que eu decidi que ia fazer quadrinhos, né? Então, o fanzine foi a primeira, a minha primeira, foi a porta de entrada, né? Lá no finalzinho dos anos 80, 88, 89. Ah, você é um senhor. Um senhorzinho. Opa, senhor? Que isso. Você fazia fanzines nas folhas de sulfite, mimeógrafo, ou era xerox já? A primeira edição do Saga, que foi o fanzine que eu fiz, ele foi em xerox. Em xerox. Em xerox. O que já era, entre aspas, bem entre aspas, uma inovação na época, porque eu lembro que as pessoas faziam fanzines no mimeógrafo. No mimeógrafo, sim. Mas, assim... A qualidade de xerox era melhor. Era melhor, a qualidade era melhor. Mas a gente sempre buscou um passo além na qualidade gráfica, né? Tanto é que a segunda edição do Saga, ele já foi impresso em Offset. Nossa! E a quarta edição... Offset no final da década de 80? É, no final de 80. Em 89, em dezembro de 89, a última edição do Saga daquele ano, o Saga 4, foi o primeiro fanzine a sair com capa colorida, em cuchê colorido e tal. Você lembra a tiragem ou não? A tiragem era pequena. A gente tinha tiragem... Bom, pequena entre aspas. Para a fanzine, ela era grande. Mas tiragem pequena hoje em dia, né? Era 500 exemplares. Era bastante, né? Era bastante. Para a época, era bastante. Para a fanzine, pô... Então, mas naquela época, muita gente fazia fanzine, né? Muita gente. Hoje, a gente tem uma facilidade muito maior maior para produzir fanzine, produzir livros e tal, porque você tem essas gráficas digitais e tal. Tem gráfica, né? Tem uma gráfica aí famosa, a tal da Alphagraphics. Se você quiser, você imprime um livro. Se você quiser. Um livro. O que era inviável antigamente. Então, assim, você acha que ainda há... Há espaço para a fanzine, que é aquela coisa mais rápida, aquelas histórias mais curtinhas. Você acha que tem espaço para a fanzine hoje? Ou essa facilidade técnica já minou essa possibilidade? Olha, na essência, o fanzine, como ele era feito naquela época, eu acho que virou uma coisa de nicho. Tipo o vinil hoje em dia, né? Tem aquele nicho do pessoal do vinil. Tem uma galera que curte fanzine naquele mesmo formato que ele era feito e tal. E tá pegando fogo aí. Hã? Ah, é agora... O Gabriel tentou simular o... O vinil. O vinil. E eu achei que fosse um defeito. Desculpa, Gabriel. Então, tem um certo nicho, né? Que procura esse tipo de publicação. É lógico que... Não como um quadrinho, é mais bem feito, bem produzido, mas existe um certo público ainda. Legal. Bom, vamos lá. A gente tava falando sobre... Que no final dos anos 80, com outros colaboradores, falando justamente disso. Que você produziu fanzine Saga e a graphic novel Semideuses. Semideuses. Aliás, já faz 25 anos, né? Semideuses foi lançado em 93. 93. Fez 25 anos no ano passado. E eles tinham aquela qualidade gráfica muito superior às produções independentes da época, que é o que a gente tava falando agora, né? Exatamente. Como é que vocês conseguiram lançar isso naquela época? Então, Edson, era assim... A gente era meio moleque, né? Molecão. Então, a gente tava começando a aprender como funcionavam os processos de artes gráficas. E tava entrando no Brasil esse processo novo, que era o desktop publishing, né? Eram os computadores Macintosh. Era uma coisa nova. Então, a gente caiu de cabeça nisso aí e começou a aprender. Então, a gente começou a aplicar isso nos quadrinhos, né? Elevar a qualidade dos quadrinhos independentes, né? E, de certa forma, foi pra gente, foi como um processo natural de crescimento, né? Mas, pro mercado em si, assim, de independentes, de quadrinhos underground, foi uma novidade, né? Tanto é que, na época, a gente acabou ganhando, recebendo o troféu HQ Mix duas vezes, né? O primeiro prêmio de fanzine foi criado, a gente ganhou o primeiro prêmio, depois, em 92. O Ângelo Agostini, de 93. Melhor lançamento independente. Tá, eu já vou riscar aqui, riscar essa última pergunta, porque eu já tinha... Eu tava planejando perguntar isso pra você, mas já... Mas depois a gente fala de novo isso aqui. O que eu quero saber de você é o seguinte... Você produz... Todos esses daqui são os seus últimos trabalhos, né? O Eu, Vilão e o Overdrive. Tá. E são super-heróis. Super-heróis. O Eu, Vilão, ele conta uma história... Particularmente, eu gostei mais do que a do Overdrive ainda, porque eu... São pegadas diferentes. São pegadas diferentes. Esse Eu, Vilão aqui, eu fiquei impressionado. Muito legal. O Overdrive, ele tem uma cara meio de X-Men, Liga da Justiça, uma coisa de grupo de heróis, né? Você se especializou em super-heróis, é isso? Como que eu posso dizer? Eu fui doutrinado, assim. Sim. Como eu disse, voltando lá na infância, eu comecei a ler O Homem-Aranha e isso foi o que... Foi a minha fundação, né? A fundação foram os quadrinhos de super-heróis. Então, eu não posso negar que tá um pouco na minha consistência como artista os quadrinhos de super-heróis. Então, eu... Quando eu voltei, que eu parei um tempo de fazer quadrinhos, né? Eu fiquei 20 anos afastado dos quadrinhos. Nossa! O que você ficou fazendo? Eu voltei com Eu, Vilão. E o que você ficou fazendo nessa época? Eu fiquei trabalhando como diretor de arte em agentes de propaganda e editor de arte numa revista. Eu fiquei 10 anos na revista Duas Rodas de Motocicleta e depois eu voltei para os quadrinhos. Ah, legal. Eu não tava aguentando mais. Tá. E você criou o super-heróis, né? Super-heróis. Que o... É o Torpedo? Não. Qual é o nome do... O vilão é Torpedo e o Retalho. Torpedo e o Retalho. É, Torpedo. Não tô louco. É. O Torpedo e o Retalho. No outro é o Feedback. Feedback, Overgirl. Overgirl. Mantos e Sky Shadow. Isso. Todos esses aí. São todos criados por você. Sim. Tá. Você acha que tem... Tudo bem. Eu acho que... Eu suponho que você vai dizer sim, né? Porque você criou isso aqui. Mas você acha que tem espaço para super-heróis brasileiros? Tem aceitação? As pessoas vão gostar disso? Desse tipo de coisa? Ou a gente vai continuar tentando fazer super-herói brasileiro e não vai conseguir chegar lá? Tá. Vamos lá. Você perguntou se tem aceitação. Não. Não tem. Não tem aceitação. Eu acredito que seja um pouco de preconceito, né? Porque super-herói é bem visto, é bem consumido, né? Aqui no Brasil. Tanto é que a gente tem Marvel e DC aqui há anos, né? Senão elas não estariam aí. O que eu acho que falta é descobrir a forma de atingir esses leitores, né? E transformar esse preconceito que você tem com um personagem nacional em alguma coisa que a pessoa possa abraçar e começar a gostar, né? Entendi. Entendi. Então, assim... Tem muitos que eu entrevistei vários aqui, quadrinistas. Tem o... O Ed Galileu. O Ed Galileu, ele tem um super-herói... Se bem que os super-heróis dele são de brincadeira, né? Que é um homem chiclete e tal. Tem o Will Sidralman, né? Que o próprio... Ele abraçou o nome do personagem dele, que é o Sidralman, né? Tem o Luciano Cunha, né? Que é o doutrinador, que não é um super-herói, é um anti-herói. Mas também... Estamos aí também. Está ali na mesma vibe. Tem vários, né? Tem vários aí que tentam, tentam. E a gente está acreditando também que... Houve ondas de tentativas, né? Desde a década de 50, né? Tinha o Capitão 7, né? O Raio Negro. Eu acho que a diferença aí é achar a chave certinha para abrir essa porta, né? Ninguém achou ainda. Ainda não. Tá bom. Vamos lá para a próxima pergunta. Nesse daqui, que é o Eu, Vilão, pouco importa a forma como os personagens ganharam seus poderes. O que importa ali é... O que importa mesmo é a questão de existirem pessoas com poderes e a sua relevância e as consequências. Isso é muito importante ali. As consequências no contexto social. Inclusive, em alguns momentos ali, me lembrou o Superman, né? Paz na Terra, que é roteiro do Paul Dini e a arte do Alex Ross. Teve algum tipo de influência? Teve uma bela referência na cena que o... Bom, se alguém não leu aqui... É que o Torpedo chega no país lá que está tendo uma crise, né? E ele está carregando uma certa quantidade de mantimentos ali. Então, ali eu usei uma referência, tipo uma homenagem para o Paz na Terra. É, eu percebi. Ele não me falou isso. Eu percebi e questionei. Ele falou, não, realmente tinha alguma coisa ali. Mas o que eu achei legal é isso. Nessa série, né? Na verdade, são acho que três ou quatro que mostram super-heróis, né? Do Paul Dini e do Alex Ross. Mostram super-heróis com problemas que não são, assim, uma super-força que vai resolver ou coisa parecida. São questões sociais. Sociais. E mostravam, inclusive, a impotência desses heróis ali, né? E eu percebi uma pegada muito grande no eu-vilão ali, né? Porque não só por causa dessa cena, mas também porque são pessoas, né? No caso ali, a gente conta a história... Você conta a história, gente. Olha, eu já estou me colocando. A gente vê a história de dois super-seres ali que são colocados como herói e vilão, mas eles não são herói e vilão, né? O contexto... Eles são empurrados àquilo, né? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, como você disse, eu quis contar ali um conto, uma história urbana, como se fosse um cotidiano nosso, né? Que a gente vive no cotidiano. Mas eu precisava de um artifício pra mascarar isso. E esse artifício foi justamente transformar eles em seres poderosos, né? E não necessariamente, como você disse, é contar a origem deles e tal, porque isso não interessa. O que interessa é o desenrolar social que cada um desempenha nessa história, né? Muito legal. Gostei de tudo que você fez aí. Essa daqui foi minha preferência. Muito legal mesmo. Falei. Ah, então. Achei legal também que nos seus quadrinhos há várias referências. Tem um repórter da TV ali que se parece com o Datena, né? Aí tem uma brincadeira que, não nesse mais sério, o Datena é no Eu, Vilão. No Overdrive, que ele tem uma pegada um pouco menos pesada, tem lá um momento em que o cara fala assim, ah, não sei o que é lá, a sua mãe não chama Marta, não, né? Que tem uma referência ao Batman vs Superman. E tem outro que tem uma fala, vai ter aí aí, né? Que é uma referência ao primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire. O Universo dos Quadrinhos é muito apreciado por você mesmo, né? E também no Overdrive tem outros tipos de coisas também ali, outros easter eggs também, né? Que você colocou no final. E tem até um pouco a ver com música também. Fala um pouco pra gente dessa coisa de você querer misturar esses easter eggs, essas referências nos seus trabalhos. Então, às vezes dá pra parecer, né? Que a gente é aquele cara culto, né? Tá, ó, o cara tá querendo mostrar que ele é culto. Mas não é isso, é... Eu tento ligar algum ponto da história com algo que eu já li ou que eu pesquisei antes. E pra pessoa mesmo, o leitor mesmo, chegar e pegar e ler e falar, pô, que legal isso aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Um amigo meu leu a Overdrive, o número 2. E ele falou, cara, eu não conhecia o Magrit, cara. Aí eu lia o seu quadrinho, depois eu fui ver lá o easter egg. Eu fiquei interessado pelo quadro Magrit e fui procurar saber. Então, a ideia era essa mesmo. É fazer as pessoas se interessarem por outros assuntos, né? E o pessoal também... Capas de disco também. Capas de disco também. A música, ela tá bem presente no meu trabalho, assim, até inconscientemente, né? Filmes também da década de 50. Exatamente. Tem uma lá que era Enigma de Outro Mundo, né? Enigma de Outro Mundo. Então, todas essas coisas que me influenciaram, né? Mangá dos anos 70, filme dos anos 70, dos anos 80, música, principalmente heavy metal dos anos 80, me influenciaram bastante, né? Eles são a base desse meu trabalho. Beleza. Ah, tem aqui. Qual é a inspiração para a criação do Overdrive? E quais as diferenças entre a primeira versão criada para a atual? Porque essa primeira versão foi lá na década de 90, não foi isso? A primeira... O Overdrive foi criado em 88. Ah, sim. Quando eles foram publicados oficialmente foi em 93, né? A diferença maior é que quando eu criei eles, eu ainda era cabeludo, né? Era metaleiro. Então, eles eram um grupo de adolescentes que se juntaram para fazer uma banda de rock e eles acabaram encontrando um livro lá e... Para fazer uma... Lerem, para ter inspiração para as músicas e acabou que eles fizeram um encantamento lá e invocaram o demônio. Aí o demônio deu poderes para eles. Essa era a primeira versão. Que não tem nada a ver. Nada, nada a ver. Com essa que você mandou agora. Aí depois, em 93, eu reformulei todo o Overdrive. Eles participaram das graphic novels semideuses. E é a história que eu estou contando agora, é a que eu reformulei em 93. Que isso é mais baseado em ficção científica, né? Experimentos em laboratório, DNA alterado, alienígenas e tudo mais. Então, essa aqui é uma... Ah, tem uma coisa legal do nome do Overdrive, né? Porque a gente estava falando de música, né? O nome Overdrive, quando ele foi criado lá no... Quando eles eram um grupo de rock, é baseado num pedal de guitarra chamado Overdrive. Que o pedal... O efeito dele é Overdrive, né? E ele é amarelo e preto. É a cor do uniforme da Overdrive. A marca é Boss. Ah, tá. É o tipo de efeito dele. Que é Overdrive, que dá aquela distorção. Eu já ia falar que você tinha roubado a marca do povo lá. Beleza, ó. Tanto o El Vilão quanto as edições do Overdrive, eles são produzidos quase que na totalidade no papel. Rapaz, você não sabe que é mais fácil fazer no digital? Por que papel? Ah, inclusive ele me deu de presente aquele desenho ali no papel, né? Da personagem Overgirl. Né? Então, é... No nanquim ali, tudo pintadinho ali. Por que, rapaz? Então, é... Não leva mais tempo? Então, agora, os últimos Overdrives foram todos feitos 100% no digital. Ah, tá. 100%. Eu, Vilão, quando eu voltei a fazer quadrinhos, que eu tinha parado de ficar um tempo, 20 anos, né? Quando eu voltei a fazer, eu ainda tava, né? A mão já tinha enferrujado um pouco. Então, eu fiz no processo antigo. Nanquim e tal. Levei um tempo pra fazer até voltar à forma. Aí, depois, por indicação do Eduardo Ferrara... Eduardo Ferrara, que já veio aqui. É. Ele me indicou uma tablet lá pra desenho. E eu fiquei interessado. Falei, bom, legal. Vou ter que entrar nesse mundo agora, né? No mundo digital. E eu tô adorando, cara. Eu não sujo mais a mão com nanquim. É ótimo. E é mais rápido, né? É mais rápido, mais rápido. Mas também tem uma coisa que não é legal. É a única... Eu acho que também é a única coisa que não é legal. Que é o seguinte. Antes, você tinha a arte original. As pessoas iam atrás da arte original pra comprar e ter. E agora não tem mais isso. Exatamente. Numa última convenção que eu estive aí, uns meses atrás, uma pessoa falou, você tem o original do Overdrive? Eu falei, cara, tenho. Tá tudo no HD. Então, não adianta muito, né? Ah, então. Seus quadrinhos, eles foram financiados como? Você pagou do próprio bolso? Os meus quadrinhos são financiados pela Overdrive Comics. Que é sua. Exatamente. Ou seja, você bancou. Você falou, ah, eu vou acreditar nesse artista aqui. Exatamente. Ele bateu na porta lá da editora. Eu gostei dele. E financiamento coletivo não é uma solução? Olha, eu tô com uma próxima graphic novel aí que vai demorar uns oito meses pra ser terminada. E eu tô pensando em fazer, pelo menos, uma campanha não pra produção, mas pra distribuição dela. Depois que ela estiver pronta, pra fazer uma campanha pra distribuição. Beleza. Tá. Bem rapidamente, que a gente tá com pouco tempo ali, né? Você cuida de todas as etapas da produção dos seus quadrinhos. Eu queria que você fizesse um breve resumo do seu processo de trabalho, de elaboração, do enreto ao produto final impresso. E o que esse processo difere do que você utilizava na década de 80 e 90? Pra começar, você acabou de falar que é a parte do digital, né? É, digital. Isso. Mas vamos lá. Cara, meu processo é muito bagunçado. Porque, como eu trabalho sozinho, né? Não tenho, por exemplo, um escritor que vai redigir um texto pra mim. Então, eu sou meio bagunçado. Eu começo a fazer um rascunho de uma página aqui, da última página em outra folha. E eu não escrevo... Não, desculpa, não entendi. Ah, você tá falando do roteiro. Do roteiro. Ah, roteiro, roteiro. E eu não escrevo o roteiro na forma padrão, né? Que é aquele lá que você coloca ação, texto, ação, fala. Eu não faço isso. Eu faço um... Eu monto um boneco, uma folha, vou dobrando as folhas na quantidade da revista e já vou desenhando e escrevendo o texto ali. Às vezes eu marco o balão 1, balão 2 e depois eu escrevo fora. Mas o meu processo é meio complicado. Ou seja, é um processo que só serve pra você. Só serve pra mim. Você não vai conseguir trabalhar com mais ninguém. Tipo, eu vou escrever o roteiro pra outra pessoa fazer. É, se eu tiver que escrever o roteiro pra outra pessoa, eu vou ter que fazer no padrão, né? Mas pra mim ele funciona assim. E a diferença é que antigamente eu usava muita retícula, né? Eu tinha que recortar na mão retícula, nanquim. E hoje eu faço no digital, que é muito mais rápido. Você costuma frequentar eventos de quadrinho? Bastante, cara. O ano passado eu fui muito evento que até eu cortei esse ano porque eu tava esgotado ano passado. Tinha meses aí que todo final de semana eu tava indo numa cidade, então... Mas compensa? Compensa de forma, se você for pensar assim, que você tá fazendo um investimento e um marketing na sua marca, né? Nos seus personagens. Muitos desses eventos não compensam, né? Você paga um valor e não consegue recuperar. Mas e como é... Você falou do investimento em marketing. As pessoas... Como é que é essa troca com as pessoas que compram o seu quadrinho? Elas vão? Elas dão um feedback pra você? Sim, dão um feedback. Como é que é? Eu acho bem legal isso. Elas dão um feedback. Algumas não, né? Algumas são meio... Ficam meio assim com medo, com vergonha. Mas a maioria dá feedback e responde se curtiu ou não. E eu fico sabendo se ela curtiu porque ela entra no site pra comprar outro número, né? E fala, então ela gostou, né? Então eu tenho mais ou menos esse controle, assim. Como é que tem sido a repercussão do Eu Vilão? Eu Vilão... Particularmente que eu quero saber, porque esse aí eu gostei muito. Eu Vilão realmente é um quadrinho que todo mundo gosta, assim. Até eu fico espantado com a repercussão dele, né? Ele... O ano passado ele foi lançado nos Estados Unidos, na plataforma... É mesmo? É, tá. Ai, Vilão, né? Ah, eu vi isso. É verdade. O seu site tem duas línguas. Isso. Tá. O seu site... Qual que é o seu site? É WalterJunior.com.br WalterJunior.com.br Ok. E foi lançado lá também. Foi... Teve uma repercussão legal. O pessoal curtiu pra caramba. E eu tô gostando, assim, dessa repercussão. Porque a quadrinha é de 2017. A gente tá em 2019 e ainda tem bastante gente falando dele, né? Legal, cara. Bom, agora eu posso falar das premiações, né? Você ganhou algumas por aí, né? É... Com o Fanzine Saga, né? E com o Semideuses, a gente ganhou o HQ Mix no 1989, depois em 1992. E depois a gente ganhou o Troféu Nova de Ficção Científica, com a graphic novel Semideuses, que tinha os personagens do Overdrive. E também de melhor lançamento, independente de 93, o Anjo de Lagostini. Legal, hein? É, e você só não ganhou mais depois, porque você ficou 20 anos sem. 20 anos. Então, em 94, logo em seguida, a gente lançou uma revista chamada Saga Verso, com os personagens do Overdrive. E foi um fracasso, cara. Então, eu parei. Parou. Vamos lá. Pra finalizar, onde as pessoas podem comprar seus quadrinhos? No site, né? Que é o que você acabou de dar. WalterJunior.com.br ou no Amazon.com.br. Beleza. Quero agradecer a sua presença. Foi muito legal. Mais uma vez, eu quero te parabenizar pelo Eu, Vilão. Os outros também, assim. Mas é que os outros são assim. Já era esperado que seria legal. Agora, o Eu, Vilão, realmente me deixou impressionado. Muito obrigado. Recomendo. Vocês podem seguir a Rádio Geek nas redes sociais. Tanto no Instagram, Facebook e YouTube. Rádio Geek BR. Rádio Geek, apaixonados por quadrinhos. 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 Legenda Adriana Zanotto